Fala aí galera, beleza? Eu sou o Pedro do canal Grifo Games e hoje estou aqui com o meu primeiro vídeo de Plants vs. Zombies. Galera, eu sou bem forte nesse jogo, ok? E hoje eu quero fazer uma partida. Só pra confirmar, eu sou mestre de ervilha e também de soldado, ok? Eu jogo esse jogo desde que eu tenho um PS4, então eu estou meio forte. Eu queria muito trazer uma gameplay do início mesmo do jogo, só que eu não posso. Eu teria que criar uma nova conta da PSN e eu não sei fazer isso direito. Mas sem enrolação, bora para o novo evento semanal que eu quero testar. É esse aqui, ó. Vazalos enlouquecidos. Invado dominação territorial como vazalo jogável. Como vazalo jogável. Flor se veste em cabeça de TV. Esteja sempre perto dos seus aliados para receber uma armadura bônus acumulável. Vamos lá, nesse portal. E... bora lá! Pronto galera, estou aqui no... No modo. Estamos nos campos trocudos. Dominação territorial. Faltam 5 minutos. E aqui, ó. Classe enxame. Estou de plantas. Pelo visto... É... Já estou no último negócio. Mas tá, depois a gente faz uma partida mesmo. Ah, só quero avisar que o vídeo pode ficar um pouco longo, ok? Então vamos lá. Ah, a gente fica com a armadura quando está perto dos aliados, ok? Isso daqui é uma unidade chamada enxame. Ai, ai, ai. O que tá aqui? Vou colocar meu ponto de respawn. Esse daqui, ele faz meu ponto de respawn, galera. Esse cara, ele vai fugir, né? Espero que... É, matou minha planta. Aquele negócio, ele faz com que eu... Spawn ali, isso. Ao invés de ser no... Spawn onde todo mundo vai. Só que... Não deu. O cara... Me bateu primeiro. Eita. O estranho é que o meu negócio de corrida, ele não tá querendo ir. A não ser que eu segure. E é bem desconfortável segurar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Pula. Toma. Morreu. Corre. E aí, cara... Ah, que raiva. Spawn. Não, não escondi bem. Vou colocar uma florzinha de cor aqui. Vamos lá. Toma. Boa. Eita, tem muito aqui. Melhor não. Ai, ai. Nossa. O negócio me destruiu. Se eu quero me reanimar, dá? Não. Pelo menos a nossa aqui, ó. Pro fight. Vem cá. Que coisa. Voltou pra se ajudar. Quase. Mas eu acho que ele destruiu meu vato, né? Bobinagem delicada. Que caiva. Não, ele não destruiu, não. Mas ele vai... Esse daqui vai me destruir se eu não fizer alguma coisa. Morre. Boa. Sumiu essa bomba. Ah, que coisa. Eles estragaram uma. Vamos lá. Ah, eu tenho que falar um pouco mais alto pra vocês poderem me ouvir. O som do jogo deve ser um pouco alto. Ah, que coisa. O ruim desse aqui é que é muito pouco tempo pra velocidade dele. Então, eles tem que arrumar isso. Pronto. Eu tô bem melhor do que da última vez que eu joguei esse modo. Ai, ai. Dor. Temos que seguir eles. Vai lá. Corre. Não tem como correr com ele, tá? Então vai pulando. Vai pulando. Vai pulando que uma hora chega. Meu Deus. É. Eu ainda tenho que evoluir bastante com esse personagem. Eu ainda sou... Recruta com ele. E eu caí aqui. Grave da dele. Ah, não. Melhor eu vou fora daqui. Mestre? Caramba. Sério? O modo lançou dois dias atrás? Sério? Ah, só pra falar. Eles chegam no final de agosto, tá, gente? Isso aqui é só um evento que acaba no fim de domingo, se eu não me engano. Colocar aqui. Vamos lá. Esse personagem é muito bom de defesa. Quando eu vi o vídeo de um cara falando que eles acharam esse bicho no arquivo do jogo, eu achei que era mentira, que não ia ter esses personagens, mas não. Na verdade era o casaco marrom, né? Eu me enganei, mas... Realmente não tiveram, mas... É um vaz, é um vazado, né? Um vazado que realmente teve. Vai dar tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Bom. Deu, não deu. Rebobinagem, esse cara é mestre de novo. Xigna Prime, eita. Vamos lá. Agora que eu percebi, eles estão entregando os negócios A gente não tá percebendo Tamo com uma defesa muito forte aqui Tamo focando muito aqui É legal como eles sincronizam a música do jogo Com a música Com o alarme que toca Quando o macho morteiro tá com pouca vida Até com metade da vida, na verdade Olha ali Aquele cara ali, ó Que acha que tá escondido Vem cá Que coisa Me explodiu Ele tá com um pouco de defesa Aquele ali não tem defesa Morreu O que eu achei estranho é que ele tem habilidades de Melhorias de suporte Coisa estranha Cagão Secessão O ponto de respawn tá ali Não tem como subir ali Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar de um jeito um pouco perigoso Pronto Pronto Ai Vem cá Vem cá Mas vencemos Mas vencemos Se a equipe venceu Defendeu o macho morteiro Vamos ver a minha posição Obviamente eu não fiquei em primeiro Cheguei numa partida que tava no final Inclusive sinto muito por isso Sinto muito por isso Tá galera No próximo vídeo Eu prometo que acho uma partida Do início Só acho que vai ser meio difícil Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Fiquei em quinto Pra alguém que entrou na partida Agora há pouco É bom Nove derrubadas Não, eu quero sair pro parque euforo Enfim Galera, muito obrigado por assistir o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o gostei pra conseguir Dar uma ajuda pro nosso canal E falou